Como é que os candidatos que usam de forma ilegal essa rede passaram a fazer? E isso é um problema que eu entendo que a gente precisaria ter uma revisão na lei eleitoral. Por quê? A lei eleitoral, ela hoje, ela não enquadra como propaganda eleitoral os conteúdos veiculados em plataformas, em canais na plataforma do YouTube, como os conteúdos do Brasil Paralelo, da Jovem Pan, que são claramente conteúdos de propaganda eleitoral para determinados candidatos, e geralmente favorecendo candidatos da direita, e representam uma burla clara a questões que estão expressas na lei eleitoral, que são a proibição de financiamento de campanha por empresa, e essa difusão de conteúdos sem estar atrelado a uma base do partido, isso está expresso na lei. Outro problema, e esses problemas foram parar no tribunal em 2022. Eu não sei se vocês se lembram, na véspera do segundo turno, a Brasil Paralelo ia divulgar um documentário, né, um documentário com a morte, tratando da facada do Bolsonaro, né, de novo. E os partidos, né, que se uniram na coalizão com o PT, foram ao Tribunal Superior Eleitoral, entraram com uma ação cautelar para impedir a veiculação daquele conteúdo, o que, claro, né, aquilo ali era altamente financiado, então representava também uma outra ilegalidade, que é o abuso do poder econômico, por uma empresa, né, e com um potencial imenso de comprometer o resultado das eleições, como a gente assistiu em 2018. Então, a lei eleitoral, ela precisa ser revista para contemplar essas situações, né, E mais, em 2017, a lei eleitoral, ela passou por uma reforma, e para incluir a questão da propaganda eleitoral na internet. E o que a lei falou, ali no artigo 57C? Que a propaganda eleitoral paga na internet é proibida, exceto por impulsionamento, e equiparou os mecanismos de busca e impulsionamento. Consequentemente, o que aconteceu? As plataformas passaram a ser o principal palco de debate político nacional. Então, na medida em que elas fizeram lobby, obviamente, né, para receber essa possibilidade, porque elas ganham muitíssimo com o impulsionamento de propaganda eleitoral nessa época, na medida em que você, que a empresa recebe e faz lobby, recebe essa grande, esse grande benefício, ela tem que dar a contrapartida, ela tem que, sim, observar se a lei eleitoral está sendo violada, né, não deixar isso, não deixar os problemas acontecerem, o leite derramar, para daí buscar, depois que a eleição está feita e a gente está com a democracia comprometida e com a situação instável como a gente está hoje política no país. Então, a gente precisaria ter uma revisão forte na lei eleitoral, inclusive para facilitar a vida do TSE, né, e não deixar o TSE sujeito a esses questionamentos que ele está enfrentando agora por parte de alguns setores da sociedade.